E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa. Caramba, a semana tá voando, hein? Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre o James Harden e o seu futuro, né, cara? Uma das grandes questões que teremos nessa próxima off-season é a questão James Harden. Porque assim, segundo o Shem Sharania, o James Harden já tomou a decisão de abrir mão da sua player option de mais de 35 milhões de dólares e irá se tornar um agente livre e restrito nessa próxima off-season. Ou seja, o James Harden, ele vai poder assinar contrato com a equipe que ele bem entender. E existe muita dúvida sobre a decisão que o James Harden vai tomar. Porque assim, obviamente que ele pode assinar com qualquer equipe, só que o que tem sido muito falado na imprensa americana é que o James Harden tem duas opções nessa próxima off-season. Assinar um novo contrato com o Filadélfia ou ir para o Houston Rockets. Inclusive, o Shem Sharania falou sobre isso. Ontem o Sharania participou de um podcast e ele falou o seguinte sobre essa questão do James Harden. Acho que ele está dividido entre ficar em Filadélfia ou voltar para Houston, sua casa. É lá onde suas raízes estão. Sua família está lá. Eles têm mais de 60 milhões de dólares livres no cap space. E podem disponibilizar quase 70 milhões. Ou seja, o Houston terá uma tonelada de dinheiro para oferecer. E Houston será muito agressivo no mercado. Então, o Shem Sharania revelou que o Harden está entre essas duas opções. Ficar em Filadélfia ou voltar para o Houston Rockets. E ele até disse que Houston terá ao seu favor, como armas ali durante a negociação, o fato do James Harden ter casa em Houston, dele ter muitas raízes em Houston e também um puta cap, um puta espaço no teto salarial. Como o Shem Sharania disse, o Houston Rockets, sem fazer nenhuma movimentação, já vai ter 60 milhões de dólares disponíveis para gastar. E se cortar alguns contratos ali, esse valor pode chegar a 70 milhões de dólares. E para um agente livre, ir para uma equipe que tem um ótimo, que tem um grande espaço livre no cap, é muito interessante. Porque nessa equipe você vai poder ganhar muita grana. E o James Harden com certeza vai querer assinar um baita de um contrato. Porque esse provavelmente vai ser o seu último grande contrato da carreira. Então, ao que tudo indica, realmente o Harden vai ter que fazer essa escolha. Ficar em Filadélfia ou ir para o Houston Rockets. Eu concordo com essas armas que o Shem Sharania disse que o Houston vai ter na negociação. E eu adiciono até mais uma. Lá em Houston, o James Harden será o grande protagonista. E ele será o grande líder da equipe. Coisa que em Filadélfia ele não vai ser. Em Filadélfia ele será a segunda opção do time. Ele não será o protagonista, ele não será a grande estrela, porque em Filadélfia terá o Joel Embiid. Então, além do espaço no cap, além dos anos que ele jogou lá, eu acho que Houston terá também ao seu favor essa questão do Harden poder ser o grande protagonista, ser o grande líder desse Houston Rockets, que deve ser um time bem competitivo. Até porque tem uma ótima base jovem, trouxe um treinador muito bom, que é o Emil Doca, e vai ter grana para gastar no mercado. Então, assim, eu vejo o Houston tendo ótimas possibilidades de pegar o James Harden e de convencer o James Harden a aceitar uma volta, de voltar para sua casa. Só que, ao mesmo tempo, o Filadélfia também tem ali um certo poder de barganho. O Filadélfia tem a oferecer para o James Harden uma oportunidade imediata de brigar pelo título. Porque, mesmo fazendo algumas contratações e pegando o Emil Doca, o Houston Rockets não vai brigar pelo título na próxima temporada. Já o Filadélfia, tendo o Joel Embiid mantendo o elenco e tendo agora o Nick Nurse no comando, o Filadélfia vai brigar pelo título. Então, o Sixers pode usar, nessa negociação com o Harden, essa questão do time estar pronto para brigar pelo título. Só que aí vem a seguinte pergunta. Será que o Harden ainda está na pega de ser campeão? Sabe o que eu sinto? E aí é feeling meu. Eu sinto que, depois dessa eliminação para o Celtics, eu sinto que o Harden, ele meio que já aceitou que ele não vai ser campeão antes de se aposentar. É só feeling, tá? É achismo. Mas eu fiquei com esse feeling, sabe? Depois da entrevista coletiva dele e tal, eu senti que ele meio que aceitou que, beleza, não vou ser campeão mais. Essa era a minha grande oportunidade, não vou ser mais campeão. Eu senti, sabe? Não sei se você que está assistindo o vídeo também ficou com esse sentimento, mas eu fiquei com esse sentimento de que o Harden já aceitou que não vai rolar. Então, eu não sei até que ponto o Filadélfia vai conseguir usar essa possibilidade de título para convencer o Harden a ficar. Na minha opinião, o que o Harden vai fazer nessa próxima off-season é assinar com o Houston Rockets. Eu estou com um sentimento muito forte de que ele vai para Houston. De que ele vai voltar para o Rockets, porque, cara, é a casa dele. O Harden, e aí quem fala isso são vários insiders de Houston, é visto como um deus em Houston. A cidade ama ele, idolatra ele mesmo, depois da forma meio conturbada com que ele saiu da franquia. Então, eu acho que o Harden vai voltar para o Houston Rockets, sendo muito sincero. Sendo muito sincero. Ele vai abrir mão da sua player option, e o Houston tem muita grana para oferecer para o Harden, cara. Sabe? O Houston pode oferecer para o Harden um contrato de 5 anos com mais de 50 milhas garantidas por ano. O Philadelphia não pode oferecer isso para o Harden, porque o Embiid come uma parte muito grande do cap do Philadelphia. Então, na minha opinião, o destino do James Harden nessa próxima off-season é voltar para o Houston Rockets. É o meu sentimento. O próprio Shem Sharana já falou algumas vezes que o Harden está muito inclinado a voltar para o Houston Rockets. Vários analistas têm dito que o caminho mais provável é realmente essa volta do Harden para Houston, e é o que eu acho que vai acontecer. Se você tem uma opinião diferente, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, e não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, meus amigos. Essa é a minha opinião sobre o destino do James Harden, sobre o futuro do James Harden, e deixe a sua opinião aqui nos comentários também. Tamo junto, grande abraço, e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau. Tchau.